O Governo do Partido Socialista não resolveu a crise da habitação. O Governo do Partido Socialista mantém todos os problemas de especulação imobiliária, virou a cara aos professores, deixou a escola sem condições, rejeitou um programa de exclusividade na saúde, rejeitou o reforço do investimento que salvasse o SNS verdadeiramente do assalto a que está a ser alvo. O Governo do Partido Socialista fez tudo para ter uma maioria absoluta. O Governo do Partido Socialista usa essa maioria absoluta e o aparelho de Estado como se fosse seu. O Governo do Partido Socialista mente ao país e banaliza a mentira, enviando ao Parlamento dados falsos para meter medo às pessoas de reivindicar o aumento das pensões que lhe é devido por lei. O Partido Socialista mentiu às pessoas para não reivindicar o aumento das pensões que é devido por lei. E o Sr. Deputado vem aqui dizer que quem critica o Partido Socialista é necessariamente direita ou está com a direita. Sr. Deputado, desculpe, mas assim não fazemos debate. Se o Partido Socialista não quer ser atacado pela esquerda, então governa a esquerda. É um conselho que lhe dou.